Hey, how are you? Será que você respondeu I'm fine, thanks? Vamos dar uma melhorada nisso aí? What's up, learners? Júlio Silveira aqui, seu professor de inglês online, o mensageiro da brilhagem. Vamos lá! Muitas pessoas respondem I'm fine, thanks pra perguntas como How are you? How are you doing? Aí eu lembro do Joey, né, do Friends. How you doing? How you doing? Oh, please! Hey, how are you doing? Essa é uma das primeiras frases que a gente aprende pra responder um cumprimento como esse, né, nas escolas de inglês, nos cursos. Mas você pode usar outras também, pra não ficar muito repetitivo e você, enfim, elaborar mais o seu inglês, deixar ele mais bonito, certo? E eu vou te ensinar hoje outras maneiras de se dizer I'm fine, thanks. É claro que você pode usar isso, tá certo, tá? Beleza, brilhagem total, no problem. Mas você pode deixar o seu inglês com mais variedades, certo? Eu lembrei até de uma situação que quando eu estava trabalhando lá na Disney, eu perguntava pra algumas pessoas, né, How are you? How are you doing today? E muitas pessoas não me respondiam. Ou balançavam a cabeça, né, tipo, uh-huh, faziam um gesto, né, ou, sabe? Não necessariamente elas falavam I'm fine, I'm great, I'm alright, enfim, essas outras formas que eu vou te ensinar aqui. Mas aí a gente entende que até no português a gente faz isso. Quando você cumprimenta alguém, bom dia, tudo bem? E a pessoa balança a cabeça, faz um gesto, né, ou então dá um, aquele sorriso, ou então responde com um olhar. Não necessariamente você precisa usar palavras pra responder uma pergunta como essa. No português e no inglês também é assim. Então, se por acaso você não ouvir respostas, mas algum gesto, alguma coisa, entenda que isso é absolutamente normal, tá? Em inglês e em português. Agora vamos para a aula. Here we go. How are you? Ou, how are you doing today? Como que você está hoje? E aí você responde. Not bad. Not bad. Nada mal. Algo como, tá tudo bem, not bad. Tipo, beleza, ok, tá tudo bacana. Not bad. Ou, everything is great. Everything is great. Everything is great. Ou seja, tá tudo bom, tá tudo bacana. Ou, I'm great. Everything is great, I'm great. São duas formas aí com great que você pode utilizar. Outra aqui que eu separei com alright. Everything is alright. Everything is alright. Tá tudo beleza, tá tudo bacana. Everything is alright. Ou, I'm alright. I'm alright. Dois exemplos aqui com alright. E é claro que você também pode responder ok. Ou good. São as formas mais simples. Mas é claro que ninguém tá bem sempre. Temos os nossos dias, não é verdade, meninos e meninas? Temos os nossos dias. Então, se você não está bem, vamos aqui listar algumas formas negativas de responder uma pergunta como How are you doing today? E aí você pode dizer Not good. Not good. Não tão bem. Tá bom. I'm sad. I'm sad. Eu estou triste. Sad. I'm sad. I've been better. I've been better. I've. I've been. I've been better. Nada de been, tá? Been. I've been better. É algo como Eu já estive melhor. Já tive dias melhores. I've been better. I'm stressed out. I'm stressed out. Stressed out. É como se esse ED não existisse. É como se pulasse o E e ir direto pro D, né? E o D junta com O. Stressed out. I'm stressed out. Tô estressado, né? Tô nervoso, tá? O negócio tá doido aqui. Ou I'm busy. I'm busy no caso de você estar ocupado. Ou I'm e um adjetivo dependendo aí do seu estado negativo, tá? Mas eu gosto muito de utilizar. Bom, não gosto de utilizar, né? Espero não mais utilizar. Mas acontece, né? De um dia não tá bom. E aí você fala Not good. I'm sad. Eu uso bastante, né? I've been better. Eu também uso muito, né? Então esses três aí é o que eu mais utilizo. Então vamos recapitular. Quando alguém te pergunta How are you? Ou How are you doing? E aí você vai falar I'm fine. Thanks. Use outras maneiras. E você repete aí junto comigo. Not bad. Everything is great. I'm great. Everything is alright. I'm alright. Ok. E na forma negativa, quando você não está bem. Not good. I'm sad. I've been better. I'm stressed out. I'm busy. Very good. Quais dessas formas que você já conhecia? Quais outras que você conhece que eu não citei aqui nesse vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários que isso me ajuda bastante a ter uma ideia de nível de inglês que vocês têm pra eu poder fazer mais vídeos legais e contribuir com os estudos de vocês. Não fecha o vídeo ainda. Aqui na descrição tem lá o Instagram pra você me seguir. Eu posto muitas dicas lá. Vai lá e também tem o meu curso e outros cursos de inglês confere lá na descrição. Não fecha o vídeo porque eu quero que você clique em um desses dois aqui que estão aparecendo que vão contribuir muito com o seu aprendizado de inglês. Vai na minha que você brilha. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching e lembrem-se de todos vocês. Lembrem-se. See you around. Bye. Bye.